Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu Papai te espera aqui fora, tá filha? Te amo No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento Filha, você veio pra mudar completamente nossas vidas E mostrar o que realmente importa A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu te amo muito e nunca vou cansar de te falar isso Eu não duvido já os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Te amamos, filha Eu já escuto os teus sinais